Áudio Livro Espírita apresenta a narração do livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo espírito de André Luiz. Conceitos de Allan Kardec A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Essa passagem encontra-se no Livro dos Espíritos, página 127. No conhecimento do perispírito, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Essa passagem encontra-se no Livro dos Médiuns, página 61. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Essa passagem encontra-se no Evangelho Segundo Espiritismo, página 54. No intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado segundo o bem ou o mal que fez. Essa passagem encontra-se no Livro O Céu e o Inferno, página 30. O Espiritismo e a Ciência se completam reciprocamente. A Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação. Essa passagem encontra-se no Livro A Gênese, página 20. Anotação Escrevendo acerca do corpo espiritual que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar, debatir os problemas da filosofia e da religião. Desde os tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico, entre o espírito e o corpo carnal. No Egito, era o Ká para os sacerdotes. Na Grécia, era o Eidolon, na evocação das Sibilas. Ontem, Paracelso designava-o como sendo o corpo sidéreo e, não faz muito tempo, foi nomeado como Somodi nas investigações de Baraduque. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós, outros, a noção da imortalidade, principalmente destacando aos companheiros encarnados, qual forma viva da própria criatura humana. Presidindo, com a orientação da mente, o dinamismo do casulo celular em que o espírito, viajor da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra, em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. E assim, procedeu acima de tudo para salienar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, neles se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está setenciado ao pôr da Terra, e que da imobilidade do sepulcro, se reerguerá para um movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável renascendo do arcabouço das células físicas é mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura em fotografia, recolhendo por seus atos nessa posição negativa. Todos os característicos que lhe expressarão a figura exata no banho das reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para sua apresentação positiva na realidade maior. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, Nessa preciosa síntese, encontramos o verbo semear, a ideia da evolução filogenética do ser e dentro dela, o corpo físico e o corpo espiritual, como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. É para a semelhante verdade que André Luiz nos convida a atenção, a fim de que por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Emanuel Pedro Leopoldo, 21 de julho de 1958 Nota ao leitor Ajustadas a supremo conforto no oceano das facilidades materiais, não se forram as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia. Nesse navio prodigioso a que chamamos civilização, estruturando em largueza de conhecimento e primor de técnica, instalam-se os homens demandando um porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Contudo, isso não impede, regressemos ao bojo da nave imponente para alertar o ânimo dos viajadores nossos irmãos com passaporte imprescritível para o mesmo país da verdade que os espera amanhã, quanto ontem nos aguardava. E voltamos porque a suntuosidade da embarcação não está livre do nevoeiro da ignorância e lhe facilitar a incursão entre os rochedos do crime, nem segura contra a violência das tempestades que lhes convulsionam a organização e ameaçam a estrutura. Realmente, dentro dela, atingimos luminosa culminância no setor da cultura, em tudo o que tange a proteção da vida física. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere de sombras em que jaz muitas vezes mergulhado na poça das lágrimas quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Identificamos a neurite óptica com eliminação progressiva dos campos visuais e medicamos-no lá com a vantagem possível na preservação dos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados. Contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas, ocultando as deficiências de vitaminas e enzimas que ocasionam a diminuição da taxa metabólica do cérebro. Todavia, estamos inabilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero que agravam a psicastenia e a loucura. Achamos-nos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação inédita do líquido cefalo-raquiano, impondo dilatação no espaço por ele mesmo, ocupado na província intracraniana. No entanto, não percebemos a causa fundamental que a provoca. Ainda assim, não voltamos para contabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em pranto sobre o fim da viagem. De espírito voltado para eles, os tortuados do coração e da inteligência, aspiramos a escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos, interligados no berço e no túmulo, nos quais se nos intercede a senda para Deus. Notas em que o despretensioso médico desencarnado que somos, tomado para alicerce de suas observações, o material básico já conquistado pela própria ciência terrestre, material por vezes colhido em obras de respeitáveis estudiosos, pudesse ser algo dizer do corpo espiritual, em cujas células sutis e a nossa própria vontade situa as causas do nosso destino sobre a terra. Páginas em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência, compreensivelmente armada contra todas as afirmações que não possa exposar pela experimentação fria e a mensagem consoladora do evangelho de Jesus Cristo, de que o espiritismo contemporâneo se faz o mais alto representante na atualidade do mundo. Um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre a nossa própria alma imortal, a face do universo. Todavia, para tal empreendimento, careciamos de instrumentação mais ampla, motivo pelo qual nos utilizamos de dois médiuns diferentes, em lugares distintos, dois corações amigos que se prontificam a receber-nos os textos humildes dos quais se compõem a nossa apagada oferta. Foi assim, meu amigo, que esse livro nasceu, por missiva de irmão aos irmãos que lutam e choram. Se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido na ilusão que te faz escarnecer da própria verdade, nossa lembrança em tuas mãos traz errado interesse. Mas, se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para os sentimentos, o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar e morredouro na eternidade. E, acendendo o lune da esperança, percebemos, juntos, em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. André Luiz Uberaba, 23 de julho de 1958 Nota dos Médiuns A convite do Espírito André Luiz, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos desse livro em noites de domingos e quartas-feiras, respectivamente, nas cidades de Pedro Leopoldo e Uberaba, estado de Minas Gerais. As páginas psicografadas por um e outro podem ser identificadas pela data característica de cada texto.